Música Êêêê, Felipe Pio! Já começou com muita, muita novidade, com muito trabalho, e ali não é fácil, viu? Acho que ser famoso não é muito fácil, viu, Percy? Você dá licença de não me retirar? Você já vai embora? Preciso ir, se dá de alerta. É, trabalhão bom, hein? Percy, obrigado mais uma vez. Foi ótimo, passamos juntos. Um grande beijo e até mais tarde. Tudo bom, Felipe? Obrigado, viu? Está bonito, hein? Muito obrigado, gostou? Beleza, elegante. Qualquer dia eu te empresto, vai estar manquinha. Elegante, elegante. Tchau, tchau, Percy. Ah, lá, olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde. Para vocês que estão aí curtindo o Balanço Geral, que está fantástico. Agora chegou a hora da gente dar um pouquinho mais de risada e se colocar aí à disposição, e colocar também os telespectadores à disposição da informação sobre a vida dos famosos. Bom, ontem a gente estava falando, né, de sertanejo e tal. Jorge e Matheus, parece que começou o ano com o bolso cheio. Olha, eu vou te falar uma coisa para vocês. Começar o ano com um milhão e meio de reais no bolso, posso dizer para vocês que é fantástico. Eu, particularmente, já garantiria o meu 2015 plenamente, mas feliz, assim. Nem medicado eu ia precisar ser, viu? Ia ficar pleno. Aí o que aconteceu? Eles ganharam um milhão e meio, foram fazer o show, obviamente, na capital Alagoana, que é a Maceió, e foi o maior cachê já pago em toda a história de shows da virada de ano aqui no Brasil. Um milhão e meio de reais e contou com a presença de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas foram assistir ao show de Jorge e Matheus. Um beijo para vocês, meninos. Boa sorte. Os caras são feras demais. E por falar em dinheiro, cachê, já pensa aqui, Ronaldo Fenômeno. Ele está sempre nas redes sociais também. Parece que ele está de namorada nova. Como é que é essa história? Não, na verdade, assim, o Ronaldinho terminou o namoro dele, né, com a Paula. Eles não estão vistos juntos desde novembro com a namorada com a Paula Moraes, que está aí, que aparece no... E, assim, esse ano ele passou no Leblon, ficou numa boa com os parentes. Coisa boa, hein? Olha lá, de Papai Noel e tudo. Não quis muita, muita badalação. E ela, o que que ela fez? Ela viajou e ela foi para a Bahia e ela pôde postar fotos lindas do pôr do sol, baiano. Aproveitando, deixa eu arrumar aqui a cadeira. Ficou um pouquinho mais para o lado. Vamos para lá, porque senão aqui não dá. Pronto, melhorou agora? Oba! Muito bem! Aí, nas hésperas do ano novo, aí ela pegou e tirou umas fotos, colocou pôr do sol baiano, enfim, blá blá blá. E foi assim que eles passaram o ano novo. Agora, eu não sei se eles estão ou não separados, mas eu posso te falar uma coisa? Fala. O Ronaldo, eu acho que não está mais batendo aquele bolão, viu? Eu sabia que você ia dizer isso. Eu acho que ele não deve estar mais batendo esse bolão, porque a mulherada está, ó... Sartando fora. Caindo fora, mano. Não sei o que acontece. É que ele bate uma barriguinha, né? Barriguinha? Barriguinha tenho eu. Barriguinha tenho eu. Eu tenho barriguinha, pessoas comuns têm barriguinha. Ele, coitado. Pô, é um fenômeno, é um fenômeno. Mas, por falar em Ronaldo, tem também o Ronaldinho Gaúcho. Não, gente, essa história, essa história vocês vão amar. Amar. A história é o seguinte. Ele postou uma foto, o Ronaldo Fenômeno, não o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, que está namorando com a Lisiane Inácio, que é a namorada dele. O que ele fez? Ele foi para uma casa em Florianópolis e fez uma foto com 13 mulheres. Hoje é festa. 13, 13, 13, 13 mulheres. Agora, gente, vamos combinar? 13 pode ser ou não um número de sorte. Porém, não é verdade. É um número cabalístico. Será? Agora, cabe dizer que a namorada não estava... Xiii! Não estava nas fotos. O Ronaldinho arrumou sorriso. Arrumou sorriso. Olha lá, ele está dando sorriso na foto. Ele arrumou sorriso, tirou foto com 13 mulheres e talvez tenha acabado o namoro. Festa na Vida. Que horror! Que horror! Que horror! Ronaldinho, feliz ano novo 2015 para você, fantástico, cheio. Tem outro jogador de futebol que parece que também está tirando umas férias bem animadas ainda. Que jogador é esse? O Jô. O Jô? É, o Jô. Tá? Ele simplesmente aproveitou o ano novo para enfiar o pé na guaiaca, que nem a gente fez. Enfiei o pé na guaiaca. Tomei tudo, fiz tudo o que eu quis. Aí a festinha dele foi lá, continuando, olha só, feliz. Lá e as meninas... E aí, menina, beleza? Beleza, e você, tudo bem? Beleza. Beleza. O que está rolando aqui? Não está rolando nada. A polícia chegou. Aê, a polícia chegou. O que aconteceu? O barulho está alto. Ai, o barulho está alto. Foi ver, chamaram a polícia. Chamaram a polícia. Aí a vizinha foi lá, chamou a polícia e, enfim, acabou com a festinha deles naquele momento. Aí aquela coisa, todo mundo, né, coloca o rabinho entre as pernas, fica quietinho, né? Vamos conversar, vamos bater um papo, sabe? Vamos levar uma coisa, mas no outro dia, pim, a história começou a rolar forte de novo e começou a festa tudo de novo e abriram o carro e soltaram o som e fizeram tudo acontecer e assim foi o réveillon do nosso querido Jô. Numa fria, resumindo. Numa fria. Mas é gostoso, tem mais é que se divertir mesmo, tem mais é que colocar a virada do ano, coloca todas as bruxas pra fora e deixa ser feliz. Por favor, né, gente? Vamos se divertir. Ô, Felipe, agora eu vou acompanhar junto uma história. Ah, e foi em Búzios, viu? Essa história toda foi em Búzios. Ah, foi em Búzios pra caramba. Agora, vê comigo essa reportagem. Você já queimou o cabelo com vela? Sabe dessa história? Com vela? É. Você já queimou o seu com vela? Eu não, quase não tenho o cabelo, pô. Essa é uma técnica antiga, rapaz. Muita gente tá usando, principalmente as celebridades, dizem que fica mais bonito. Eu não sei, sinceramente. Carolina Dickman, a Preta Gil, tem um monte de famosa aí usando essa tal técnica, Felipe. Vamos ver como é que é. Vamos ver. A técnica é antiga, ficou conhecida nos anos 80. Agora, a velaterapia está de volta e tem feito a cabeça das celebridades. Carolina Dickman foi uma das que fez o tratamento nos cabelos e divulgou um vídeo nas redes sociais. Preta Gil, Isabeli Fontana, a blogueira Tássia Neves também deram aquele trato no cabelo com a vela e fizeram questão de registrar o momento. E se o que elas fazem vira moda? Não é à toa que nos salões o procedimento tem sido um dos mais procurados do momento. É um processo de cauterização do fio, onde remove todas as pontas duplas, secas e a porosidade do cabelo. A vela é passada com o cabelo separado em mechas e torcido. É que assim, olha só, as pontas duplas ficam mais evidentes e podem ser retiradas com fogo. Mas o procedimento, que parece simples, não deve ser feito em casa. Qualquer descuido pode queimar o cabelo todo. Além disso, antes de passar a chama, um protetor é colocado nos cabelos pelos profissionais. E para finalizar, é feita uma hidratação reforçada. O resultado é imediato e pode ser feito a cada três meses. Neste salão, o valor varia de cabelo para cabelo e custa a partir de 250 reais. Depende do comprimento, do volume do cabelo, né? Aí a gente faz uma avaliação e aí dá o custo exato. Este médico especialista em saúde capilar diz que não há problemas em fazer a velaterapia desde que seja feita por um profissional da área. Existem outros métodos para eliminar essas pontas duplas. Pode ser através de uma hidratação na parte final do cabelo, uma queratinização, se essas pontas duplas não são tão intensas. E até mesmo, muitas vezes, a tesoura. A tesoura pode eliminar essas pontas duplas. A blogueira Manu Carvalho sabia de todas essas opções, mas preferiu experimentar a técnica. Se apaixonou. Eu não tenho nenhuma ponta dupla, assim, se tiver uma entre mil fios, sabe assim? É maravilhoso. E dá aquela encorpada. Sabe quando você passa a mão no seu cabelo? Ai, que delícia, que sucesso. É muito bom. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei, eu não tenho coragem, não. Imaginem vocês se essa moda pega entre as famosas. Passei no cabelo, virou uma chama humana e eu acabei pegando tudo. O que vai ter de mulher careca por aí? Não façam em casa. Agora, você imagina se essa mulherada começa a querer se depilar com vela. Ah, não. Aí vai virar sabão. Fala assim, ah, eu preciso fazer a virilha. Vou fazer a virilha com vela. Não, aí não dá, hein. Não dá, não dá. Ainda mais agora, fêmeas. Eu vou ter que depilar a perna com vela. Tá louco. A axila. Não dá, não. Você tá maluco. Não dá, não tem como... E aquele cheiro de queimado, de galinha queimada? Meu Deus, e o salãozinho deve ficar bom, né? Não deve ficar um cheirinho agradável. Quando você entra no salão, você fala assim, é aqui que eles queimam a mulherada. Mas, hoje em dia, pela beleza, né? Tem gente... Pois é, mas essa... é cada uma que agora... Parece que a história, a tecnologia, ela cresce tanto, chega uma hora que ela parece que ela regride. Aí o pessoal começa a cortar cabelo com vela, enfim. Porém, gente, vocês tomem cuidado e não façam isso em casa, hein? Isso tem que ser feito com especialistas, com gente realmente que tem capacidade pra fazer uma história dessa, porque senão vocês vão se queimar. Por conta das férias, inclusive, dos feriados de Ano Novo, Natal e tal, muitos famosos viajaram. Onde é que tá esse povo todo? Ah, não te conto. Não te conto. Sobe o som! Vamos fazer barulho! Sobe o som, sobe o som, sobe o som. Bruno Gagliasso e a namorada Giovanna Elbank. Elbank. Como é que é o nome dela? Elbank. 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 Entraram em 2015, nada mais e nada menos, que na companhia de golfinhos e botos rosas, nesse fenômeno paradisíaco chamado Fernando de Noronha. Nossa, é lindo demais, hein? Dá uma olhada. Eles são felizes, eles são alegres, eles se amam, eles adoram ver os gotos, eles se emocionam com as baleias, eles adoram tudo isso, gente, olha. É muito amor dentro desse povo, gente, é muito amor. Ai, que máximo. Enfim, olha só, gente, isso é fantástico, né? Você já foi, Fernando de Noronha? Não, não conheço ainda, mas pretendo conhecer, nossa, vi fotos, já vi vídeos, é maravilhoso. É fantástico. Bom, e Bruna Marquezine chegou chegando, né? Ela aproveitou descontrolada. Bom, o que aconteceu? Bruna Marquezine aproveitou e chegou, né? Óbvio que acompanhadíssima, todo mundo sabe. A gente já comentou aqui. Isso, o moço chamado Marlon Teixeira chegou com Bruna Marquezine logo depois da saída de Jurerê Internacional do Neymar. O Neymar saiu por uma porta, ela chegou por outra com o Marlon, que é esse modelo aí, que é o modelo bonito, alto, moreno, sensual. Bonito, alto, bonito, sensual. E aí, o que aconteceu? Os dois estão lá no maior love, curtindo Jurerê, passeando, enfim, não, parece que não aconteceu nada de tão especial aí. E, por falar, além de Bruna Marquezine, você tem mais alguma aí? Porque o pessoal tá curtindo adoidado, né? Ah, agora tem a simpatia aí, pensando. Ah, você vai falar da Ruivinha. Sabia! Pô, eu gosto tanto dela. Ela é simpática, né? Marina Rui Barbosa, ela é linda. Ela é esforçada, ela é esforçada, ela é uma pessoa proativa, ela é bonita, né? Essa é Bruna Marquezine, gente. Ela gosta muito. Cadê a... A Ruivíssima. A Marina Rui Barbosa, eu tô falando dela. Poxa, vida, hein? Porque ela recebe muito bem os jornalistas, ela gosta de falar com a imprensa, ela é uma menina assim. Eu só não gosto dessa coroa de flor, que parece aquelas bonecas... Não é monga flower? Aquelas bonecas que você jogava água na cabeça delas. Monga flower é sacanagem. Monga flower é sacanagem. Você jogava água e nascia flor na cabeça da boneca. Aí elas vão todas se risos, se amando, se apaixonando. E elas vão ficando no estado completo. E ela, o que aconteceu? Ela aproveitou o final do ano e foi viajar com o seu namorado, Caio Nabuco. Enfim, ficou lá. Enfim, os dois estão no maior love, curtindo muito Búzios e estão felizes da vida. E vem cá, tem pato na lagoa ou tá em outro lugar? Ah, lógico que tem vários patinhos na lagoa. Sempre tem patinho na lagoa. Essa é a grande história. E os bombinhos Sirela Matheus e Alexandre Pato curtem férias no Hawái. Ou Havaí, pra quem não entendeu. Hawái. Hawái. Why? Hawái? Não é Minas. Why? Why? Ou why? Agora chegou a nossa fase dos Flintstones. Viva os Flintstones! Suzana Vieira! Poxa, a Suzana, a Suzana, tem o pessoal da bateria da escola de samba sentindo falta dela, mas o que aconteceu? Não, olha só, a Suzana Vieira, desde outubro, quando ela foi coreada, a rainha da bateria da comunidade, lá na Grande Rio, que fica na comunidade de Caxias, ela até hoje, gente, não apareceu. Abandonar, tá por você. Como assim, poxa? Ela não foi rainha? Foi não, é rainha? Eu não sei o que acontece com a Suzana, de vez em quando ela faz isso, ela fica assim, aí ela manda guarda-chuva de presente pra uma, aí ela não aparece nos ensaios da escola de samba da comunidade, e ela vai indo, e ela vai indo, e ela assim, olha, com toda a idade que ela tem, porque ela é da idade da pedra, se a gente for levar em consideração. Mas ela, ela é belíssima, ela é uma mulher, ela está escandalosamente linda, mesmo ela já sendo, né, que nem a gente brinca aqui, mas ela, obviamente, que é uma mulher que contagia aí o carnaval, o pessoal ovaciona quando a Suzana Vieira entra na avenida e sabe fazer muito bem. Você pegava? Eu ficava com ela. Jura que você ficava? Ela é maravilhosa. Agora, agora eu estou um pouquinho triste com a história da Viviane Araújo. Por quê? Porque ela vai ficar um pouco separada de novo do Radamés. De novo? Um pouquinho só, mas por um bom motivo. Qual? Ele foi contratado para jogar no Irã. Então, quer dizer, agora ele está no Irã, no Irã, lá no Oriente Médio? No Irã, no Oriente Médio, que olha... Caramba! Esses times pagam bem pra caramba, inclusive. Irã no Tracto. Todo mundo aproveita esse tipo. Tracto, chama o... É, eu não entendo muito de futebol, não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai... Ele vai... Ele vai pra Dubai. Ele já embarca na semana que vem. E ele vai fazer uma temporada por lá e vai deixar os filhos e a Viviane aqui. Ah, entendi. Enquanto isso, ela vai sair na avenida, vai vir carnaval, ela vai pular, ela vai curtir. Ele também lá vai conhecer as iranianas, vão passear, passear... Três meses sem sapeca? Amigos, né? Eles vão se fazer amizade. Três meses sem sapeca e aia com desmação? Três meses sem sapeca e aia! Mas é bom porque quando chega o apetite chega maior, não é? Ah, é verdade. Não pensei por esse ano. Talvez, se você pensar bem... Mas ela tá bonita essa moça, hein? Ela é linda também, né? Ela tá bonita. Eu gosto muito, eu gosto e é uma das pessoas, é uma das celebridades assim que eu gosto. Principalmente no carnaval, que eu gosto muito é a Viviane Araújo. Ó, se a gente pular agora do Irã lá pra Hollywood... Eu amo Hollywood. Eu fico pensando em George Clooney. George Clooney. George Clooney vai ser papai. Vai ser papai. O casamento que foi em novembro, né? Ficou super feliz. Olha, criança à vista e super contente, super feliz. Olha só, esse casal é fantástico, né? Ele e a esposa dele, que é a Amal Alamuddin. Ela é russa, não é isso? Amal. Amal Alamuddin. Esse é o nome dela? Eu não sei o que ela é, eu só sei que ela é linda. Isso eu sei. Nossa senhora! Eu sei que ela é linda. E ele vai ser papai. E isso chegou na vida deles de uma forma muito inusitada. Por quê? Porque ela foi passar numa consulta médica corriqueira. Por acaso, aí o médico Pimba descobriu que ela estava grávida. E olha só que legal. Ela em casamento que ficou bem. E não é apenas um casal bonito, né? Um casal elegante. Porque na verdade, o que eu sei, os dois, eles tinham se programado talvez a não querer filhos. Então, mas será que ela não casou grávida? Será que eles o esconderam? Não, não. Ele não casou grávida, não. Foi acaso mesmo. Foi acaso mesmo. Foi com tudão. Entendi. Com tudão, que nem diz o Belo. Foi com tudão. Tudão. Com muita... Que o Belo também vai querer ser papai agora no ano de 2015. Mas olha só, George Clooney e a Amal Alamuddin vão ser papais. Uma salva de palmas pra eles, né? Uma salva de palmas. É uma só. E o mistério está no ar. Felipe Campos vai responder pra gente. A gente toda... Olha... Quem é a atriz que foi apelidada Maldade? Maldade. Picolé de chuchu. Olha, segundo, segundo a nossa querida amiga que está de férias. Um beijão pra você, Fabiola. Fabiola Reipert. Chuchu é uma coisa sem graça, né? Essa atriz, ela não está agradando muito como protagonista de uma novela. E a sua atuação tem sido criticada. Os próprios colegas dela, de trabalho, enfim, chamam ela de picolé de chuchu. E além do mais, o que acontece? O seu personagem não caiu muito no gosto do público. Sem graça. Sem graça. Não caiu no gosto do público. E quem é? Agora você quer saber quem é? Chega mais, 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 chega mais. Natália Gil! Pois é, Natália Gil foi apelidada de picolé de chuchu. E dizem que, olha, ela realmente parece que não conversa com, não dá muita trela, monossilábica. Ela não conversa, ela diz que ela faz aquela linha antipática. Mas você sabe de uma coisa? Eu prefiro, ao invés da mulher querer fazer bonita a vida inteira e morrer louca, eu prefiro que ela faça louca a vida inteira e morra bonita. Ah, mas poxa, esse picolé, eu levava o meu freezer.